Vivo pensando só em você, vivo cantando só por você. A minha vida querida é só você, cantando, pensando, sonhando, eu quero você. Vivo pensando só em você, vivo cantando só por você. A minha vida querida é só você, cantando, pensando, sonhando, eu quero você. Caríssima, docíssima, meu bem, você é quem me faz feliz assim. Sempre assim, viver eu quero enfim, cantando alegre assim. Só por você, caríssima, docíssima, meu bem, você é quem me faz feliz assim. Sempre assim, viver eu quero enfim, cantando alegre assim. Só por você, solopetim. Quem deixaria molhar seus olhos nessa tristeza? Eu nunca vi o seu olhar tão triste assim. Não é por mim que você chora, tenho a certeza. Se alguém disser que é por mim que você chora, eu lhe darei todo o amor que sinto agora.